Como nós seremos afetados, como poderemos ser afetados pela guerra? Israel Hamas. Essa é uma pergunta que foi feita por uma inscrita aqui do nosso canal do YouTube e eu vou estar trazendo esse vídeo aqui para você, para você entender aonde e como você deve se preocupar. Como que isso vai afetar o nosso dia a dia e principalmente como vai afetar o nosso bolso, não é? Então fica comigo para você entender. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa o sininho todas para você receber todos os nossos vídeos. Deixa aí o seu comentário também que ele é muito importante aqui para o nosso canal. Se você achar esse vídeo bacana, compartilha nas suas redes sociais, ok? Convido você também a se tornar membro e fazer o nosso curso Saúde Financeira. São mais de 30 aulas de gestão financeira familiar e investimentos. Assiste a aula, anota as dúvidas. Toda última segunda-feira do mês, às 20 horas, você vem para a aula de mentoria por videoconferência com os professores do treinamento. Top! Melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza disso. Basta se tornar membro diamante no canal para ter acesso a esse treinamento, ok? Então vamos lá, gente. É histórico os problemas nessa região, vocês sabem disso. É uma região que, infelizmente, praticamente nunca viveram períodos longos de paz. Sempre em guerra, sempre em conflito, não é mesmo? Eu estou aqui no site do UOL, que eu dei uma pesquisada aqui e retrata bem. Há 50 anos, durante a guerra do Yom Kippur, os confrontos árabes e israelenses estiveram por trás de um choque no mercado da comode, ou seja, petróleo, que abalou a economia global por anos. Desta vez, depois do ataque terrorista do Hamas a Israel, a expectativa de os analistas é de que não haja um cenário tão extremo. E uma das diferenças é justamente o avanço de novos exportadores no mercado, incluindo o Brasil. E parou por aqui. Por quê, gente? Porque é o seguinte, essa matéria aqui é do dia 25 do 10. E já teve uma declaração do Putin no dia de ontem. Putin, que é o líder lá da Rússia, dizendo o seguinte. Entendo que outros países poderão entrar nesse conflito, ok? O Iraque, que é um dos principais exportadores de petróleo do mundo, salvo engano, ele é responsável por 30% do petróleo que é consumido no mundo. Se o Iraque entrar na guerra, e ele está louco para entrar, vocês estão vendo aí as notícias, e isso vai alterar o preço do barril do petróleo. Alterando o preço do barril do petróleo lá fora, por mais que o governo Lula tenha falado que a Petrobras não vai mais dolarizar o barril do petróleo, não vai ter mais a paridade internacional com o dólar, não vai ter como segurar. O petróleo vai subir, vai subir combustível aqui no Brasil, subiu combustível, sobe o valor de transporte, sobe o preço dos alimentos, que tudo é transportado através do quê? Caminhões, trem, e consomem o quê? Óleo diesel, navios, aviões, querosene, enfim. Sobe o preço de tudo, não é mesmo? E aí acaba apertando para quem? Para o nosso lado, certo? Não aperta tanto para os nossos alunos o treinamento. Por quê? Porque os nossos alunos são preparados e treinados para tirar proveito em momentos de crise. Como assim, Marcelo Segredo? Nós ensinamos você a montar uma carteira equilibrada de investimentos que você vai ganhar dinheiro estando a Bolsa de Valores em alta ou não estando. É uma carteira de investimento equilibrada, ok? E você acompanhando aqui o nosso canal, as nossas lives, você vira e mexe ver alunos nossos postando. Marcelo, eu estou fazendo 17% ao ano de rentabilidade. Quanto que você ganha de rentabilidade no teu banco? Não é? Tem alunos que põem 24% de rentabilidade. Tem aluno fazendo mais de 14% ao ano só mexendo com o Tesouro Direto. Você quer aprender tudo isso? Passa a se tornar membro diamante. Qual que é o problema de você não saber lidar com o dinheiro? Em situações como de conflito, de guerra, de inflação alta, se você não tem dinheiro guardado, o que acontece? Quando aumenta muito o preço das coisas, se o seu salário não é suficiente, você vai acabar entrando em dívida. E em momentos de crise, as taxas de juros sobem. Quem tem dívida fica mais endividado. Quem tem dinheiro investido fica mais rico. Então, você tem que tomar a decisão de que lado você quer estar. Pandemia. Guerras. Gente, o mundo, desde que eu me conheço por gente, sempre existiram conflitos, guerras, disputas. E no meio disso tudo, quem sabe administrar dinheiro, se sai bem. Quem não sabe administrar, se lasca todo. Se o seu problema é dívida, agenda uma sessão de clínica financeira comigo. Vamos estudar o seu problema. Mapear. Montar um plano de ação. Ver se você se enquadra dentro do método ou nada, se é super endividamento. Mas, enfim, todo problema financeiro tem solução. A questão é agir rápido e sair da zona de conforto. Ok? Beijo no teu coração. Fica com Deus. E até mais.